Bom, meus amigos, ontem eu trouxe pra vocês mais um vídeo, na verdade o primeiro vídeo de anime Artifacts Enquanto o anime Fighters não aparece, enquanto o anime Fighters não dá as caras Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo desse game incrível E mano, eu andei dando mais uma farmada aqui em algumas Nishirin Não deu muita coisa e tal, mas a gente tá daquele jeito, tentando pegar o negócio Vamos ver se rola alguma coisa, se não rola Mas mano, eu juntei ali, vocês podem ver que eu tô com 121.300 de gold Cara, eu peguei tudo isso de gold pra gente poder ir pro novo mundo aí E ver se a gente consegue pelo menos umas espadas melhores Agora a gente vai pro mundo de Bleach Eu não faço a mínima ideia quanto que seja pra ir pro mundo de One Piece Mas a gente vai daquele jeitão, né mano? Daquele naipe, daquele jeito, meu parceiro E cara, eu quero sair daqui com 120 certinho, vambora Não pegamos nada, mano Não pegamos nada de bom, véi Mas beleza, né? Não veio nada de bom Não vamos ficar chorando em leito derramado não, meu parceiro Não vamos ficar chorando não Bom, deixa eu já vir aqui já Vamos pra Bleach Yes, bye bye E chegamos em Bleach Caramba, é 2 mil pra pegar uma Zan... 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 Pacuto? É, não sei As espadas aqui do mundo de Bleach, né mano? Caramba, pessoal O pessoal aqui é bem mais forte Eu já quero ver quanto que é pra gente ir pra One Piece Eu não vou, tá ligado? Eu não vou, tá? Mas eu quero ver quanto que é pra, tipo assim Mano, já ter na cabeça, assim Já ter na cabeça Pra ver quanto que a gente vai gastar Se for pra ser um bagulho justo, tá ligado? Um negócio mais difícil vai ser mais 100k, mano É que não vale a pena também eu gastar meu 100k Pra eu poder ir pra lá, mano Foi um rolezinho pra eu conseguir isso daqui Nossa, tinha que ter um jeito de correr mais rápido, hein? Nossa, eu quero muito ir pro mundo de One Piece, cara É, 400 mil, é... Aí, mano, gostei, véi Gostei Colocaram dificuldade no rolê Ah, tem como a gente comprar com Robux Ah, tem como comprar Gold Nossa, eu comprar o Gold é meio que pay to win, né? Porque daí eu... Mas enfim, não é necessidade, tá ligado? Você pode farmar Nossa, olhando aqui de trás parece mó Eren, ó Tá, vamos lá Deixa eu já chegar ali Eu vou pegar algumas Coropat Que eu acho que é assim o nome das... Deixa eu ver na rendinha Ai, que gracinho Showzinho tá nadando Mas eu já vou pegar aqui uma Zenpacuto Uma espada Eu vou gerar esses 10k, mano Pra ver se a gente pega alguma coisa de da hora, ó, mano Espada comum já dá 4 de dano, véi Muito mais forte E agora meu dano vai subir, né? Porque, pô, mano Independente se eu pegar comum ou não Eu vou pegar, tá ligado? E aí o negócio fica insano, insano Ó, caramba, essa é da hora Deixa eu ver mais uma comum Já peguei 3 ou 4 dessa Ó, uma rara Diferenciosa Mais uma comum Mano, eu já vou passar do 100 de dano, véi Ah, o pai já tá malado, meu parceiro Respeita a minha história Nossa, eu peguei uma forte agora Epic 8 de dano, mano 8 Eu tenho 2k pra girar Eu ainda tenho que pegar as de... Todas de Demon Slayer eu não peguei Eu tô pegando aqui mais pra dar um up, né? No meu dano Porque, ó, vocês já podem ver que eu já tô com 127 de dano, mano E a tendência é subir, cara E, mano, com dano a gente consegue... Opa, essa daqui veio um monstra Épica E com dano sub... Ah, já veio uma repetida, ó E com dano subindo, mano A gente vai conseguir, tipo assim Farmar bem mais fácil E conseguir pegar mais espadas depois Então, tipo assim Eu tô bem tranquilo com isso A gente só vai na habilidade do gavião, né? Meu parceiro Só vai daquele jeitão Dá uma carmada aí Tá ligado? Hoje eu tô com 144 de damage Muito bom, mano Muito, muito bom mesmo Queria mais, obviamente Mas, né? Não vamos ficar aqui choramingando, não Conseguimos uma épica Nossa, gente Acho que já tem 3 ou 4 épicas, mano Isso é bom Acho que veio mais uma épica, hein? Ou é a quarta ou é a quinta Aí eu já não sei Depois eu dou uma olhada É a última girada, basicamente, aí da alegria E não veio nada, meu parceiro Paramos nos 170 de damage E, cara, deixa eu ver aqui Vamos ver Ó, a gente conseguiu Todas as 5 Ah, já conseguimos todas Caramba A gente aqui em Demon Slayer A gente só tá um pouquinho melhor, né, mano? Mas Deixa eu colocar essa espada Nossa, olha como que ela é, mano Muito louca E ó o nosso dano entrando O dano entra fofo, mano Entra fofo, ó Não, eu já quero É nos mais bravos do rolê, velho Cara, aqui perdendo tem pitil, não Deixa eu ver Esse daqui tem quanto de vida Que o maluco tá matando ali? 8 milhões é o toro Ele tá com 50 de damage Eu acho que o mais forte Deve estar bem aqui pro final, mano Eu nem faço ideia De onde que ele tá Talvez seja você ali, ó Cara, eu não mancho muito de Bleach Por isso que eu fico um pouco perdido Porque eu sei ali que nos Do Zony, né, o Muzan é mais forte Mas vamos ver quanto de vida ele tem 30 mil, velho Eu acho que a gente derrota Até com uma certa facilidade, né Eu acho Bom, pelo menos eu tô dando 200inhas de dano É uma quantidade de dano bem bacana É, alguém deixou ele com a metade da vida Mas isso daqui pra gente Não vai ser nenhum problema Se ele gerar uma grana legal, mano O importante é isso, né Mas eu tô vendo que eu Talvez eu fique um bom tempo em Bleach Eu preciso ver exatamente Quanto que ele me dá Se eu formar ele inteiro Porque pra ir pra One Piece, mano A gente tem que pegar 400 mil de Gold E aí você já sabe Como é que é o rolê aqui, né, mano É mais complicado A gente vai ter que farmar bastante E a gente precisa de mais dano Porque esses 200 170, né Não é nem 200 É pouco Eu teria que fazer o que? Eu teria que ficar farmando E ó Nossa, já deu 13 mil Caramba É muita grana Então vai dar Vai dar um pouco mais que É Que Ó, acho que dá uns 30k, mano Não sei Vamos ver Vamos esperar E Cara, comigo farmando Eu precisava pegar umas espadas ali Mais em Em Demon Slayer Ver se a gente tem a sorte De pegar as mais raras ali Mas é uma tarefa Meio complicada Ó, eu tô bem ansioso A gente já tá Ah, o cara chegou aqui Eu não tinha visto Que tinha chegado Esse maluco aqui Agora chegaram mais dois Ó, delícia Viu? O pessoal não te dá Um minutinho de sossego É, isso que é o problema Da gente acabar jogando Em servidor público, né, mano? Eu ainda não comprei nada Do servidorzinho Mas a gente pode comprar Depois, sei lá, mano Mas isso daí é É tenso mesmo Mas, ó Eu não sei se eu giro aqui Se eu giro em Demon Slayer Ó, deu uma grana legal até Não foi uma grana ruim, não Mas até acho que vale a pena Ficar girando aqui Não sei Cara, o Top Rank Ainda é amigo da Laura ali Que ele tá 583 Mano, eu ainda tenho que ver Pra conseguir Mais coisas, né Tipo assim É Tem Nossa, tem as espadas secretas, né Mano, imagina Conseguir cinco secretos É complicado Porque aqui é místico E aqui é secreto Então, mano Nossa, a espada do A Yoro é É secreta, beleza É, agora faz sentido, né Porque o jogo tem espada Não tem o Nossa Ela fica desse jeito Essa é aquela comandante Da marinha aqui Toda destrambeada Ah, mas Mas a gente dá um jeito Dá um jeito Mano, o negócio é farmar Não tem como A gente A gente consegue pegar Uma graninha aqui agora Continuar farmando Farmar muito, né Que isso é importante Pra tentar ir pro Pro Pra One Piece Pra daí lá E One Piece A gente conseguir começar A farmar uma grana legal E voltar pegando Os outros, né Isso eu não vou dar Mais uma girada por aqui Porque a gente ainda Não conseguiu nenhuma lendária, né Então vamos ver Como é que vai ser aí As coisas O que que a gente vai fazer Mas, rapaziada Cara, muito massa Eu tô curtindo pra caramba O gamezito Tô gostando muito do jogueto Ó, já peguei mais 37 Cara, deixa eu ver Se eu tenho sorte De pegar alguma coisa ali, mano Será que a gente tem essa Essa sorte? É, eu tô achando Que a sorte não tá Do nosso lado hoje, não Eu não sei se vale mais a pena Eu ficar aqui em Bleach Ou tentar pegar As mais dificinhas ali Em Demon Slayer Eu, de fato Não consegui nenhuma Vou ter que dar aquela farmada Como sempre De leizinho Mas isso daí, mano A gente já Já tá acostumado Calma aí Deixa eu Ih, rapaz Eu não consigo Pera aí Acho que eu só subi aqui na pedra Quero ver quantos Ó, dá 500 Ficar só aqui no No farm do farm Mas, galera É isso Esse foi mais um vídeo De anime artifacts Espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Não se esquece de fortalecer A firma Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau